Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina E hoje vamos falar de clarificante Todo mundo quando vê a piscina verde, vê a piscina feia já quer jogar o clarificante Mas hoje vamos explicar sobre o HTH, sobre a Genco Qual é o melhor, inferior, dosagem, enfim Vamos para o vídeo Hoje vamos explicar sobre o clarificante Genco E o HTH, dosagem, formulação, como aplicar, enfim Por que estamos falando do clarificante da marca Genco e da marca HTH? Estamos falando deles porque são os mais vendidos no Brasil Líder de vendas, então vamos focar nesses dois É possível afirmar drasticamente que um é melhor que o outro? Difícil, a gente vai explicar as características e no final você decide Nossa, parece programa da Rede Globo Falando do clarificante Genco, você deve aplicar de 3 a 6ml Para cada mil litros quando você quer recuperar a piscina Ou seja, quando a piscina não está com brilho, quando a piscina está opaca Já quando você quer fazer um tratamento de manutenção Veja como é mais econômico É 1ml e meio para cada mil litros É bem mais econômico, isso em manutenção Lembrando que tanto o HTH quanto o Genco Você só deve aplicar após estar com todos os parâmetros anteriores em ordem Ser o que? Alcalinidade, pH e cloro Qual você aplica primeiro? Aldicida ou clarificante? Aldicida ou clarificante é o quarto item a ser aplicado Quarto não, quinto item Voltando para a escola, quinto item a ser aplicado Porém, isso não quer dizer que você não pode aplicar o clarificante E deixar de aplicar o aldicida Pode, mas o ideal é o aldicida primeiro Falando da dosagem para o clarificante HTH O clarificante HTH para a recuperação da piscina São 6ml para cada mil litros Já para manutenção Ele é exatamente igual ao Genco 1ml e meio para cada mil litros Lembrando que a orientação do clarificante HTH É utilizar a piscina somente após uma hora a dosagem na piscina Já o Genco indica 30 minutos após a dosagem na piscina Um destaque que é muito bom Que a gente pode deixar mais evidente no clarificante Que ele utiliza polímero em sua forma O que é esse polímero? Ambos os clarificantes, a ideia deles é o que? Aglutinar a sujeira para ir para o fundo da piscina para você aspirar Só que esse polímero é uma fórmula mais eficaz Consegue aglutinar com mais persistência Então isso é um ponto forte no clarificante Genco Falando de validade, ambos os produtos têm a validade de 24 meses Ou seja, 2 anos Tratando-se de dosagem preventiva de manutenção Após a aplicação tanto no produto Genco quanto no HTH Você deve deixar o filtro na posição filtragem Durante 6 a 8 horas É o padrão habitual de toda a filtragem na piscina A diferença é que você vai aplicar o produto Para que o filtro retenha mais partículas E que não prolifere tanta bactéria que faz a água ficar turva, esverdeada Os dois produtos são bem eficazes Só tem um destaque ali no polímero Que é uma fórmula que tem no Genco Que ela facilita na aglutinação das partículas suspensas Ambos vão fazer isso Porém, tem esse destaque no produto Genco E aí fica a seu critério Experimente os dois e você vai ver que os dois são muito bons E vai se adaptar ao que for melhor para você O preço é bem parecido, muito parecido E você encontra facilmente em qualquer loja Principalmente aqui na Global Mar Valeu!